FENOL DJ que tá... Tu tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Pra se esfrega caixereca, pra se esfrega caixereca Pra se esfrega e esfregoi pra se esfrega caixereca Esfreca, mais fogoi pra se esfrega caixereca Só pra o lado da nhéreca, e todas essas galas O DJ que tá tocando piranha, escuta Tá no baile muito louca, dançando com a tua escola O que faz se esfregar? Esfrega aí! Esse é brabo, esse é brabo Esfrega, esfrega, esfrega Só paula tá na xerra, só paula tá na xerra E toda essa escada Menor DJ que tá tocando e a novinha não esquece Salma, salma, sententa, sentada de leve Salma, salma, sentada de leve Taticando as 15 anos, até dando as 17 Salma, salma, sentada de leve Salma, salma, sentada de leve Esse é mais um, esse é bato Que toda menina gosta Menor DJ que tá tocando Puta no baile muito louca, dançando com a tua escola O que faz se esfregar? Esfrega aí! Esse é brava, pô, esse é brava E freque, e freque, e freque Só paula, tchau, tchau Só paula, tchau, tchau E todas essas cadastras Menor DJ que tá tocando E a novinha não esquece Dá uma sentada de leve Dá uma sentada de leve Praticando aos 15 anos Até dando aos 17 Dá uma sentada de leve Já vai sentada de leve De leve Esse é mais um exercício Que toda a vida é na gola Pukivu